Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Olá a todos que estão aqui no Tempo e Dinheiro. Vamos às cotações para esta quarta-feira. Chegando à tela do Tomate, o Sala da Longa Vida AA, produtor de venda nova do imigrante no Espírito Santo. No Espírito Santo, a caixa aberta comercializada a R$ 86,67 e o tomate com queda no Espírito Santo em 3,70% ao produtor. Na sequência, eu vou falar da batata. E eu falo da batata no atacado. A ágata especial segue comercializada nesta quarta-feira, o saco de 25 quilos, a R$ 65,00, mas com estabilidade. No atacado, estabilidade. E na sequência, eu vou direto para a cebola. Vou falar da vermelha precoce, produtor de Tuporanga, região catarinense. O produtor catarinense comercializando a cebola a R$ 1,50. O quilo queda no preço em 5,06%. Lembrando aqui que os especialistas do CPI Zalquiusp, dizendo da finalização dos estoques catarinenses para a cebola, que abre o mercado para outras praças. O destaque em Tuporanga fica por conta da elevada produtividade que foi obtida nas lavouras, com maiores números em comparação aos anos anteriores. Resultado, elevados níveis de estoque na localidade. E aí, a queda registrada para vocês da cebola em 5%. Vamos seguir? Vamos direto para os ovos. Nova cotação semanal, ovo branco na Grande São Paulo, segue comercializado esta semana a R$ 202,87, 30 dúzias, com uma alta de 0,07% no preço. E o ovo vermelho, com aumento de 0,05% na Grande São Paulo, e comercializado em R$ 229,78, 30 dúzias. É, João Batista, muitos dizem que estão substituindo a carne pelo ovo. Mas, pelo preço aí, eu acho que fica um pouquinho difícil a sua substituição. Acho que tem um equilíbrio, mas substitui totalmente por um ovo. 30 dúzias a R$ 229,00. Eu acho ainda bastante pesado no bolso do consumidor. Vamos na sequência? Vamos para leite? Eu falo do leite hoje, produtor paulista, comercializado o leite em São Paulo, a R$ 2,91 o litro, alta de 1,34% para o leite em São Paulo. É a tela de São Paulo, boletim novo chegando para vocês com referência ao produtor de leite paulista. E encerro falando de manga. Falo da manga Palmer, produtor do Vale do São Francisco. No Vale, a manga comercializada esta semana a R$ 1,31 o quilo. Queda, mais uma vez, para a manga Palmer ao produtor, chegando em 12,70%. Mais de 12,5% de queda para a manga Palmer ao produtor. E no atacado não é diferente. Tem queda também registrada para a manga Palmer no atacado paulista em 9,22%. E a manga comercializada esta semana a R$ 4,33. Segundo o CPE da Exalc USP, a manga se valoriza pela sétima semana consecutiva. Procura, segue lenta pela manga e também a diminuição das temperaturas atrelada ao fim do mês. O mês de maio. Vamos ver como fica junho nas próximas semanas. São essas informações. Eu espero todos vocês amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.